Nesta sexta-feira, a temperatura mínima em Três Lagoas foi de 18 graus e a máxima chega aos 32. Tempo seco, ensolarado e olha gente, pena que o mês de agosto é esse tempo seco, viu? Porque se não fosse e nós tivéssemos aí esse ventinho gostoso, sem essa poeira, né? Sem a umidade relativa do ar lá embaixo, seria perfeito. Porque olha, o mês de agosto é conhecido como o mês da ventania, né? E Três Lagoas é uma cidade calorosa que não venta em momento algum de janeiro até julho, aí depois de setembro até dezembro não tem vento. Agosto vem com esse ventinho pra nossa cidade. Uma pena que é no tempo seco, né? Que tem aí queimadas, porque querendo ou não, esse vento ajuda a espalhar a nossa queimada que tá acontecendo aqui no Pantanal. Mas se não fosse isso, seria um mês muito gostoso, viu? Bora lá pra fora saber como que tava o tempo hoje aqui em Três Lagoas, nesta sexta-feira. Olha só, você que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, que nos acompanha pelo portal RCN67. Três Lagoas segue assim, ó. Quem tá aí, tá vendo que tá tempo aberto, ensolarado. Às vezes dá essa sensação de que tá cinzento, né, gente? Por conta de tempo seco, poeira e como se não bastasse tudo isso, fumaças também, né? Que causam o nosso dia assim. Então, esse é o nosso tempo aqui pra Três Lagoas. A mínima hoje foi 18 graus e a máxima aí chegando aos 32. A humilidade relativa do ar hoje chega aos 28%. Então, assim, ainda baixo, ainda estamos sofrendo, né? Mas, como um final de semana que tivemos aí com 14%, 28% a gente tem que agradecer, não é mesmo? Vamos saber como que fica o tempo e a temperatura para o final de semana aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, mínima de 20 graus e máxima de 33. Brasilândia, mínima de 19 e máxima de 33. Em Água Clara, mínima por lá é de 20 e máxima de 34. Aparecida do Tabuado. Vamos conferir que tá nessa média também, ó, mínima de 19 e máxima de 30. Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 31. Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 30 graus.